fala galera linda do meu brasil e aí beleza lendo para mais um vídeo aqui pra vocês e nesse vídeo queridos chega mesmo aparelho para o canal aqui pra gente também fazer análise da nossa opinião sobre equipamento e falar pra vocês se ele é bom se ele é moderado igual os outros aparelhos aqui sat hd regional como os aparelhos que a gente tem aqui o da vivência que já deu um problema há uns dias atrás foi consertado também por mim tá problema de regravação dia pronto foi feito um vídeo aí também para quem não sabe mostrando o passo a passo como consertar o equipamento até para quem quer fazer algum tipo de aprendizado como gravar é pronto é bom ter uma gravadora de pronto esses equipamentos está principalmente vocês que vendem esses aparelhos é bom ter esses arquivos raiz aí que eu já deixei disponível para vocês de graça que nem a fabricante disponibilizou tá e lembrando também que foi feito isso aí do zero desde quando apresentou o problema até é o conceito do mesmo beleza pois bem galera tem aqui o da century tem o vivência e tem o satmex 5 e chegou esse daqui que vocês viram aí na thumbnail né esse aparelhinho também é o sat hd o vt é hd x2 e todo pessoal também tava comentando eu me interessei por esse modelo nunca tinha visto teve um inscrito só que me chamou atenção falou leo pega esse aparelho aqui modelo x é muito bom aí eu fui pesquisei achei por isso que eu disse diga o modelo que eu vou pesquisar para gente trazer para o canal ele é da vision tech galera eu não sabia que ele era da visão técnico e da visão técnico que não sabe são meus aparelhos da claro aqui pré pago né então vamos ver o que tem as instruções que é muito bom para quem é leigo ler isso aqui tá ele tem ele eles estão vendo tudo praticamente prado padronizado galera estão vendo com a tecla de ligar e desligar volume essa tecla que se eu não me engano lá tem até as configurações de entrada né hdmi 1 hdmi 2 tá desculpa o barulho galera que é aqui tem um negócio que tampa a visão do sol né que o vento tá batendo do lado de fora fica fazendo isso então tá aqui ó beleza vamos avaliar aqui de cara as primeiras impressões da um box que é mostrar os equipamentos que vem nele você vocês viram ali o manual chegou né foi o primeiro a coisa que vai ser apresentado aqui é o aparelho bem pequenininho também quase do tamanho do do satmec 5 eu vou até depois comparar ali o tamanho dele beleza eu vou olhar ele ali eu vou deixar ele por último galera vamos olhar aqui o que é que veio nele e ele veio o controle o controle galera esses aparelhos está tudo vindo padronizado tá acredito que é tudo a coisa mesmo mesmo a placa ó mesmo controle só só faltava ter aqui o nome de outra marca como vivência o o é o está essa tem a mesma mesmo estilo mesmo o desenho da chavinha tá vendo aqui são as a parte de programação essa parte aqui para quem não sabe na samsung é recursos né na philips também essa parte aqui é entrada né para hdmi 12 e por aí vai volume mais volume menos e sete para dar um ok se quiser né e aqui embaixo os seus comandos normal dele controle também básico emborrachado não faz aquele teco teco né controle básico também certo então tá aqui acredito que ele também tem um led tem um furinho aqui então ele tem um led de indicação para dizer que tá trabalhando né para você não fazer aqueles testes com a câmera ou com antigamente a gente que era que não tinha celular a gente botava no rádio am né e botar uma freqüência que ele fazia o barulhinho ali para a gente saber se ele tava bom beleza uma fonte também galera aqui geralmente é fonte de uma pele e meio estourando dois amperes tá até dois amperes pode colocar em qualquer equipamento desse vai funcionar normal até recomendado tá porque ele vai trabalhar mais estabilizado ali a sua a sua atenção de carga beleza beleza então tá aqui a 12 volts de um amperes tá aqui especificando não tem como mostrar para vocês por eu tá aqui nesse foco principal na câmera ela vai me dar preferência então não vai desfocar o que tá aqui bem na frente só se eu fechar tudo aqui e colocar na tela que ele vai ajustar essa câmera ela é ajustável dessa forma beleza ele veio também galera com baterias tá veio com duas pilhinhas aqui ó eu geralmente galera já coloco panasonic tá eu coloco na sonda quando quando essas pilhas ela vem ela vem modelo plástico que às vezes elas estouram pelo tempo que ficou aqui a gente não sabe o tempo geralmente eu não uso essas pilhas tá só no momento de emergência aqui eu tenho várias caixinhas e não é patrocínio não compra no mercado tá no supermercado foi 50 reais isso aqui é bom que dura um bocado de tempo quase um ano a gente utiliza aqui essas pilhinhas então vem com a bateria para esse caso vocês queiram ou quiser usar também não tem problema veio com e aqui para televisão de tubo ou televisão esteja com entrada hdmi queimada tá aqui beleza um cabo p3 para haver rca não é p3 para rca certo é o nome que a gente chama desse equipamento esse cabinho e outro cabo hdmi para uma nossa alegria que é esse cabinho aqui galera vamos ver se tem alguma coisa dizendo na caixa não é a caixa não me interessa o que o céu é bonita feia como tem outras pessoas de nossa essa caixa muito linda meu deus do céu aqui tá dizendo que ele é dvb x2 hc264 hc265 compatível com codec evc certo recepção de banda recepção banda caô e sem ser praticamente a extinta galera sair da hdmi entrada de áudio de vídeo conexão usb gravação tem vr quer dizer você pode gravar igual um conversor digital reproduz vídeos também reprodutor de vídeo segue o mesmo software também é visualiza foto e houve música que é o rádio ou também pelo pendrive se você tiver arquivos mp3 e quiser escutar uma musiquinha ele também o reprodutor ali para você escutar a música nos pendrive que aí que ainda existe isso né galera geralmente nos nossos carros a gente coloca bluetooth ali escuta né bom galera aqui tá a telinha dele mostrando também tem um led verde ó tem um led verde também espero que ele não dê led vermelho e verde que a gente mostra aqui também o defeito vou fazer logo backup da memoriazinha dele que eu não sou besta tá então tá aqui tudo que ele tem certo ele tá dizendo aqui que pode fazer ativação dele aqui ó por essa coisa aqui tá certo e sabe que tem coisa que eu não posso mostrar por que galera que tem gente que gosta de pegar esse serial que quando sabe fica mudando de região o tempo inteiro né aí tem gente que já foi vítima disso bom galera vamos analisar agora o equipamento vamos lá depois a gente vai a gente analisa o equipamento aqui depois analisa o funcionamento eu passo pra vocês a qualidade da imagem vai ser mostrado lá na nossa plataforma ramble muita gente estão se inscrevendo lá muito obrigado a todos pelo carinho certo e vamos ali analisar esse aparelho aqui galera eu vou tirar aqui os plásticos lembrando que esse aparelho foi comprado comigo por mim tá lembre-se foi comprado por mim não foi ninguém que me deu não preciso usar farda de ninguém o equipamento foi eu que comprei com meu próprio dinheiro para apresentar para vocês tá tanto é que eu tenho a nota fiscal do equipamento e também compra pelo mercado livre beleza pois bem galera o equipamento é bem pequeno e compacto como vocês estão vendo aqui ó eles agora estão deixando encurtando cada vez mais o equipamento certo aqui do lado ó é a vazão de ar dele ele tem uma vazão de até alta isso é um lado positivo um ponto um pouco negativo porque entra muita poeira sabe então ele tem uma vazão de aqui ó muito alta certo você dá para ver aqui ó componentes eletrônico dá para ver aqui eu tô vendo aqui já o dissipador dele só daqui ó eu já tô vendo dissipador dele não sei se vocês estão vendo aqui como se fosse azulado sabe sabe aqui já é o dissipador da placa o processador dele dissipador chega quase até em cima aqui do lado também certo embaixo ele é vazado também galera olha como ele é vazado bem 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 grande também bom impressões o ponto negativo ó dedo você coloca o dedo aqui ele vai ficar mancha ó fica mancha tá então vai ficar sempre passando um paninho em cima certo é outra coisa é todo de plástico tá ele não é como da elces até agora o da elces está se destacando por ele ter a parte metálica eu sempre elogio aqui aparelhos com a parte metálica certo então é recomendado utilizar esses aparelhos de plástico com algum cooler ou no área bem ventilada que vai ser show de bola para o aparelho beleza mas um outro ponto no momento que eles viram por embora pelo aparelho aquecer acredito eu eles colocaram muita vazão de ar mesmo aqui ó praticamente não é como se tivesse aberto aqui botada deixar sua placa entendeu mas nessa parte também eles compensaram isso não não vamos botar ferro que é mais caro porém vamos aqui pegar o equipamento e simplesmente fazer o mais vazão de ar para que ele tem uma troca de calor troca ambiente né que a gente chama troca de ventilação ambiente é melhorada né não limitada entendeu galera e pronto a tela a frente dele vai ser essa daqui com o led verde né até hoje eu quero queria ver um site hd regional que tivesse um relógio né pelo amor de tá ficando tudo extinto com relógio né é uma coisa que sempre você quer se orientar ali de alguma coisa eu gosto sempre do aparelho que tem relógio e aqui tá o aparelho da vision tech o vt-1000 né é isso mesmo vt-1000 hd 2x e aqui também hc-265 como vocês estão vendo e é mais um aparelho para o canal galera aqui em cima são os botãozinho ligar volume mais volume menos canal mais canal menos beleza então é isso queridos se gostaria de ouvir os comentários de vocês um forte abraço essa é a minha opinião se vocês têm esse aparelho pode falar aqui no canal aqui não tem esse negócio de remover você do grupo porque você criticou ou banir você porque você criticou o equipamento não tem problema a única coisa que a gente não aceita é palavra de baixo calão como xingamento coisa desse tipo não compensa não vale a pena a gente não tá aqui para isso certo a gente tá aqui para interagir um com o outro beleza galera então é isso queridos gostaria de ouvir os comentários gostar de vocês um forte abraço essa minha opinião a respeito do é aparelho o vt-1000 né galera hd a gente vai dar uma analisada com ele depois a gente vai fazer o processo de desmontar ele para a gente você ver os componentes eletrônicos dele fazer uma comparação ver ali os lados positivo e negativo dele tamo junto até o próximo vídeo galera vamos lá explorar mais um aparelho aqui para o canal beleza valeu